Você já foi comprar um óculos? Como é difícil, né, gente? Você põe um, põe dois, põe três, põe quatro, tem todos ficam bons, ou nenhum fica bom. A gente vai acabar com esse negócio hoje com a Renata Pires, que é visagista. Tudo bom, Rê? Tudo bem, Miriam. Muito bem-vinda, viu, mais uma vez. Prazer, tá aqui. Prazer é meu. Olha, aqui tem várias armações maravilhosas, modernas, as que estão usando agora, não é, Rê? Sim. Mas não é isso. Você chega lá pra pôr o óculos, como é difícil algum que se encaixa. Por que é tão difícil assim? Como é que a gente faz? Eu acho que o mais difícil é porque todo mundo pensa que tem um único formato de rosto. Tá. Então, quando eu faço a consultoria e pergunto pra cliente qual o formato do seu rosto, todo mundo responde oval. Todo mundo acha que tem um rosto oval e não é bem assim. Eu acho que eu tenho meu rosto oval. Tenho, Rê? Não. Não tenho? Não tenho. Rapidamente, assim, já dá pra perceber que teu rosto tem linhas mais retas, né, e o oval tem linhas mais curvas. Mais redondinhas. Mais redondas, exato. Vou colocar aí pra você ver as fotos dos formatos dos rostos que existem, né? O redondo, o triangular, retangular, quadrado. Tem outro, o que é o triângulo invertido, losango e o oval. Tem mais do que esses, tá, gente? A gente separou os principais, é que são os mais comuns, não é, Rê? Exato, exato. Uma pessoa normalmente, sem ser visagista, consegue identificar que tipo de rosto ela tem? Olha, se a pessoa tiver uma percepção muito boa, sim, mas eu confesso que eu acho que essa é uma dificuldade da maioria das pessoas, identificar exatamente o formato de rosto, né? Tanto que quando a gente vai fazer análise de visagismo, eu sempre gosto de fazer com a foto, não só olhando pra pessoa. E aí eu risco toda a foto pra poder ver as linhas e os traços certinhos, né? Uma pessoa que tem o rosto muito redondo, né? Geralmente essa pessoa fala, ai não, meu rosto é muito redondo, eu não gosto, eu quero disfarçar. Ou o contrário, vai, uma pessoa que tenha o rosto quadrado e ela gosta daquele formato quadrado, ela quer valorizar. Começando pelo redondo, o que que a gente pode escolher aqui de armação pra um rosto assim, pra disfarçar um pouquinho? Pra deixar ele mais alongado, com linhas mais retas. Exatamente. Então nesse caso, a gente tem que usar as linhas contrárias que a gente tem no rosto. Então se eu tenho linhas mais curvas e eu quero disfarçar isso, eu vou procurar uma armação de óculos que tenha linhas mais retas, né? No caso, por exemplo, esse daqui, ele tem linhas retas, mas diagonal. Então ajuda a levantar também o olhar, né? Então a pessoa que tem... Vou convidar pra colocar, né? Eu vou fazer uma festa hoje. Vai se apaixonar, hein? Meu Deus, eu vou achar por todos. Olha isso. Então o que que ajuda? Essa armação ajuda a alongar o rosto, né? No caso, vai diminuir a sensação de largura do rosto, porque ele já é um óculos maior. Se ela coloca um óculos que é menor, a sensação de rosto largo vai aumentar. Exemplo, vai. Se ela colocar um desse aqui que é redondinho, ó, o rosto já é redondinho. Põe uma armação redondinha, vai ficar mais redondinho. Vai enfatizar as linhas curvas, então vai ficar mais redondo. Gente, já ajuda muito, né? Já ajuda demais. Agora o próximo, que é o triangular, que é aquela pessoa que tem a base aqui maior do que a testa. A testa é menorzinha. E aí, geralmente você faz o quê? Nesse caso, o óculos máscara ou o óculos gatinha é o mais indicado para disfarçar isso. Por quê? Porque você vai preencher a parte superior, o primeiro terço do rosto, né? O segundo e o primeiro terço do rosto. Então as armações que têm essas linhas mais inclinadas, mais conhecidas como óculos gatinha, óculos máscara, dá essa ajuda. Ó, então esse aqui seria para o rosto triangular, aquela pessoa que tem a testa menorzinha. Exato, que aí ele vai preencher mais lá em cima. Ela pode escolher também, por exemplo, um que seja mais curvo embaixo, né? Mais redondo embaixo e as pontas mais... Mais retas. Exato, mais triangulares. Ah, que lindo, né? Ou, por exemplo, o óculos de grau, né? O que é legal é que agora a gente tem tanta opção de armação de sol quanto de grau em vários formatos, o que ajuda bastante. E antigamente, eu vou até falar com o doutor, antigamente as pessoas tinham vergonha de usar óculos, né? E o óculos é um... Óculos de grau, né? As pessoas falavam, ai, vou ter que pôr óculos. Ficava com aquela vergonha. Hoje acabou isso, né, doutor? Porque as armações estão tão bonitas que as pessoas querem usar óculos. O engraçado é o seguinte, tem pessoal que procura o óculos para ficar com um ar mais intelectual. Exato. E hoje, através da cirurgia, o pessoal tem até fugido um pouco mais. Mas o óculos é... Quem gosta de usar óculos, você fala, não, vamos fazer uma cirurgia. Não. Não quer. Parece que é uma parte dela já. É um acessório, né? O óculos virou um acessório muito presente na moda, né? Então, a gente tem muitos designs, a gente tem grandes marcas, inclusive as marcas de luxo, de roupa, né? As grandes mesons. Lançaram as coleções. Lançaram suas marcas de óculos. Então, virou realmente um acessório. Inclusive, tem gente que não precisa de óculos e na consultoria pede a indicação de uma armação, porque isso reforça muito o estilo, né? Isso é outra coisa importante na hora de comprar uma armação. Você conhecer o seu estilo, né? A mensagem que você quer passar, o que você quer que as pessoas percebam de você, para traduzir isso na armação também. É bem... Antes do programa, eu provei aqui umas. Qual que eu coloquei? Acho que foi essa daqui, ó. Que aí eu coloquei, e aí o Rodrigo, que é o nosso coordenador, falou, nossa, amiga, não, ficou muito séria, né? Eu falei, não, realmente, como muda a percepção que você quer passar. E tem isso também, vamos supor, quero passar realmente uma posição mais séria, eu sou líder de uma empresa, tal. Eu também tenho que pensar nisso? Sim. Eu não posso chegar com óculos muito descontraído? Sim, com certeza. Por exemplo, esse daqui é um óculos de uma armação mais clássica, né? Ele tem as linhas mais retas, ele é um óculos retangular. Eu acredito que é o primeiro modelo de armação de óculos que existiu. É, parece o meu, o meu que eu uso é assim. Então, esse daí, com certeza, você fica muito mais séria. Mais séria. Esse daqui, ele tem a descontração do material, né? Esse anterior que você estava, do material, ele tem uma textura e a cor. Mas, por exemplo, se ele não tivesse essa textura, se ele não tivesse essa cor, né? Com certeza, ele ficaria mais sério. Mais sério. Como, por exemplo, quando você coloca uma armação, ó. Essa daqui, ela nem é tão redonda, porque ela tem um cestavado em cima. Mas ela é vermelhinha. Mas ela é vermelha, ela é circular. Então, passa uma imagem muito mais criativa. Olha lá. Então, quando você coloca esse óculos, passa essa sensação de uma pessoa mais criativa. Mais regionalista. Mais acessível, né? Então, tem tudo isso. Muito bom, né? E quem tem o rosto retangular, Rê, que é o próximo rosto, se quiser pôr a foto de novo, para quem perdeu em casa, ó. A gente está falando desses tipos de rosto aí. Não que você queira disfarçar, né, Rê? Não que tenha um óculos certo para cada tipo de rosto. Isso não existe. Não, não existe. Você pode disfarçar o que você não gosta. Ou acentuar aquilo que você gosta. Exatamente. Muito bem. No próximo intervalo, a gente vai continuar, então, falando do rosto retangular, que é esse daí. Hoje ainda tem evolução das coisas. Acerta seu relógio aí, uma hora e quinze minutos. A gente está ao vivo com mais um SBT e você falando sobre os nossos olhos hoje. Sobre como escolher a armação correta do óculos. Porque é um negócio, principalmente o de grau, né, Renata? Que a gente vai usar por muito tempo. Então, ele precisa ser confortável. Ele tem que se encaixar direitinho no seu rosto, né? É o investimento que você faz comprando um óculos bom. Renata, a gente... Eu deixei a perguntinha no último bloco para você. O rosto retangular. Porque o rosto retangular, ele é praticamente igual a parte daqui com a parte daqui. E aí, o que eu faço? Como é que eu escolho? Escolho através do estilo. Opa! Gostei dessa. É um rosto que tem mais equilíbrio, né? As proporções dele são mais equilibradas. Então, abre uma variedade maior de opções que vai ficar visualmente confortável de se ver. Entendi. Então, a gente pode ir para um óculos mais redondo, né, maior. Ou a gente pode usar um misto, né, de linhas curvas com linhas retas também. Ó, isso aqui é bonito, hein? Né? O meu rosto é o que mesmo, você falou? Eu acho que ele está mais para o retangular mesmo. Retangular? Então, seria esse no caso? Sim. Ó, gostei. Tá. Ou a gente pode usar um misto também. Retangular é diferente de oval, gente, viu? É. Ou misto também. Tá vendo? Ele tem linhas curvas aqui, mas ele tem linhas retas em cima. Boa. Agora, Rê, quando eu coloco um óculos, principalmente um óculos de grau, a primeira coisa que eu pergunto, ai, ficou grande? Ai, ficou pequeno? Ai, tá pegando? Ai, tá... Né? Tem alguma dica que você possa dar aí? Tem. Para a gente saber? Tem uma super dica. Vou fazer aqui, ó. Pode fazer. Então, quando a gente coloca um óculos... Ficou muito para você. Eu amei. Estou apaixonada nele. Então, quando a gente coloca um óculos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o teste do sorriso. Então, você sorri. E se o óculos não mexer, ou mexer pouquinho, ele está legal. Então, sorri, ele está legal aqui. Porque a bochechinha, a bochechinha aqui, ó, dá aquelas subidinhas. Exatamente. Vai ter que ser um sorrisão verdadeiro. Ou o óculos, quando não está no tamanho adequado, você coloca ele e você sorri, ele sorri junto, né? Então, ele faz isso aqui. Não é legal. E uma outra dica para você ver, principalmente a questão de tamanho, é você conseguir colocar os dedos aqui na lateral. Então, você consegue colocar e tirar com facilidade. Significa que ele está num tamanho harmônico. Deixa eu pegar uma aqui. Vai. Qual que você me dá? Ah, esse aqui mesmo. Esse aqui vai ficar igual. Vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver se ele está bom para você. Então, a primeira coisa... Sorrisinho. Mexeu? Um pouquinho de nada. Então, isso não tem problema. O problema é quando ele sobe, né? E mexe junto. Agora, o dedinho, para não ter coordenação. Ó, pegou? Passou, mas pegou. Passou, mas você pode colocar e tirar. Sim. Quando a gente coloca uma armação muito pequena, deixa eu ver se tem uma pequena aqui. Você disse a dica. Não, essa daqui também está boa para mim. Aqui não tem... Essa aqui, ó. Vê se essa aqui é pequena. Vamos ver. Como eu testei todos os óculos... Então, eu também, né? Então, ó, está vendo? Todas elas estão ok. Está tudo ok. Mas a gente tem um exemplo do contrário. Quando a armação é grande. Ah, é? Olha só, essa daqui. Ela é maiorzona. Grandona. Então, tem, ó, um espaço... Cabe em três dedos. Né? Exatamente. Dá para eu colocar dois dedos aqui que entra, né? Significa que está grande para você. Está grande. Mas aí você vai dizer assim, ah, mas eu não vou usar? Eu gostei super da armação. Não. Se você tiver um estilo mais dramático, mais moderno e tudo mais... Não tem bons agora. Não tem problema, né? Não é? Exato. Deixa eu ver. Ó, também. Ixi. Principalmente quando é referente a óculos de sol, né? Eu acredito que quando a armação é de sol, a gente tem que ir muito mais pelo estilo do que necessariamente por outros... Uma cara de rica que fica, né? Exato. Óculos grande com cara de rica. Não fica, gente? Muito bem. Tá, agora a pessoa chegou na ótica para escolher o seu óculos e ela não tem a Renata lá do lado para mostrar o que faz. Ela pode simplesmente ir pelo que ela gostou. Lógico que ela vai ter assessoria da loja, né? Sim. Mas alguma coisa assim de, ai não, me senti melhor com azul do que com vermelho. Ela pode apostar também no gosto dela? Com certeza. Pode apostar, sim. Aliás, deve, né? A gente primeiro tem que ver qual que é o nosso gosto pessoal. E aí eu acho que fazer esses últimos testes é o principal. Principalmente quando é óculos de grau que você vai usar diariamente, né? Você vai ter um uso mais constante. É verificar a questão do conforto, de não estar apertando, de você sorrir, o óculos não mexer junto, né? E aí ver seu estilo de vida, né? Tipo, de acordo se você consegue usar uma armação mais colorida, se você precisa usar uma armação mais neutra. Você tem que segurar, a sua personalidade tem que segurar o óculos que você escolher, não é? Exatamente. Muito bem. Quero te agradecer, adorei as dicas, viu? Obrigada. Vou lembrar de tudo isso quando eu for escolher meu próximo óculos. Um beijo. Um beijo de volta. Você também. E eu vou levar esses dois aqui comigo, porque eu vou falar com você aí de casa que tá gostando desses óculos aqui, ó.